E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alô Então as caras comendo Então mais louco Que que a gente faz E aí Ainda a tua casa Agora que nós vemos uma cena ou não? E aí eu chego mais longo E a gente faz uma pequena cena, ok? Você vai então até mais logo Até logo Tchau E aí 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 Me descontrola agora, sinto o som no fundo Arrancha-me no canto, vamos esquecer o mundo Dá-me um segundo só pra eu te tocar Tu me deixas banco com esse teu olhar Que entra na mão, explora a beleza do corpo Esloque por ir em tudo Ela é brigosa, quando me chama de dança Ela é brigosa, quando seu corpo me toca, me deixa louco Ela é brigosa, quando me chama de dança Ela é brigosa, quando seu corpo me toca, me deixa louco Tentação me chama, quando eu te toco Vias dentro de ti, nas curvas do teu corpo Isso não é sufoco, aquilo que eu sinto Então é atração, porque eu não te resijo Baby, se eu te pegar, não me digas que não Esse teu andar, me abana o coração Vem me pegar na mão, por favor, não me dejas jovem Porque dessa forma, tu me vais meter no chão Ela é brigosa, quando me chama de dança Ela é brigosa, quando seu corpo me toca, me deixa louco Ela é brigosa, quando me chama de dança Ela é brigosa, quando seu corpo me toca, me deixa louco Ela é brigosa, quando seu corpo me toca, eu tenho Wireless That girl is dangerous, dangerous You can play with me That girl is dangerous, dangerous I can play with you Oh, 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 oh Elefregosa, elefregosa Elefregosa Gosa Elefregosa Elefregosa Elefregosa